Música Mas eu não sou fotógrafo, essa é a história curiosa, que eu tive escola de fotografia e outra coisa. Demorei para achar que eu era professor de fotografia e não era fotógrafo. Eu bati 50 chapas, o resto eu não faço, porque os outros fazem por mim. Ele tenta libertar as pessoas dos padrões, que não tem certo nem errado, que não tem bonito e feio, que depende da ótica. O descondicionamento surge de uma prática pedagógica, porque como eu sou pedagogo, uma prática pedagógica que eu tinha feito teatro também. Quando eu era mais moleque, com o Kuznet, imagina o Kuznet. Aí eu comecei a pensar em laboratório de teatro, como é que é laboratório? Aí eu comecei a passar para a imagem. O nome do descondicionamento se chama Vivenciando as Imagens. Então eu peguei gente de várias áreas. Então quem dava para a gente essa história era um diretor de teatro. E ele topou fazer esse negócio com fotografia. Somos imagéticos. Nós sonhamos em imagem. Ninguém acorda de dia e fala, ah, eu sonhei só em cheiros e em sons. Não. É imagem. Geralmente é mudo o som. O sonho geralmente é mudo. A foto muda, né? Foto é feito nesse café. A Nestlé faz o café, mistura com água, asperge num puta de um negócio enorme, cai aquele pó de café feito, não de pó de café ainda puro. A fotografia é isso. A fotografia desidrata a cena, muda de tamanho, muda a luz, muda as proporções, tira um pedaço. Seria mais ou menos como se você achasse na rua uma mão sem nada. A fotografia é isso. Uma mão sem nada. Atrás. O terror é porque você fica aterrorizado. Porque está alguém andando sem a mão. É esse o terror. E na hora de ler a imagem, feito nesse café, você tem que pôr a sua água. E a água é a emoção. Quanto mais você... Aí é Baudelaire. Quanto mais você sabe da vida, mais você lê numa imagem. Quanto mais você sabe da musicalidade, melhor você ouve uma música. É isso que a gente tem que fazer com fotografia. Você tem que amar, ler livros, ir a cinema, brincar com a foto. Eu já fiz isso aqui em casa. Por todas as fotos de cabeça para baixo. Ficou um horror aqui na casa. Fica esquisito. Mas depois de um tempo fica legal. Porque a rede neuronal se adapta. A pessoa pensa que foto é foto. Foto é uma carta. Foto é uma palavra. E a palavra é uma imagem. Que confusão eu me sinto. Que angústia isso me dá. Uma coisa assim que eu escrevi ontem. Porque é uma perdição. Não existe fotografia. Existe o imagético. E as pessoas ficam querendo fazer objetos. Fotografia é um objeto. Ela não passa de um papel. Você pode picar uma foto do Bresson. É nada. É nada. O que é, é a imagem que você tem que mexe na sua cadeia neuronal. A cadeia neuronal, ela tem que sair daquele, do mais do mesmo. E isso é importante para o ser humano ter esse condicionamento. Só que nós temos que trabalhar com o racional e com o emocional numa mesma proporção. Porque só o emocional, o cara muito emotivo não funciona. E o cara muito racional também não funciona. Então a fotografia é uma porta, um portal, para você entrar em lugares que você não conhece de você mesmo. Nós, fotógrafos, temos a responsabilidade de quebrar certos valores, quebrar certas condutas sociais. E não amainá-las. E não trazer coisas só estéticas bonitas que os caras falam. Nossa, que foto. Você quer ouvir o quê? Nossa, que fotógrafo você quer ouvir. Você não quer ouvir nossa, que foto. Fotó. Grafó. Você quer ouvir o grafos, que é a escrita da luz. Você quer ouvir isso. Você não quer incomodar. A fotografia tem um papel de incômodo. E eu tenho uma teoria que você não fotografa. Não. O fotógrafo não é fotógrafo. Ele não fotografa. Sabe quem faz a foto? A cena. A cena que diz fotografe-me. Ela pulsa. Você está procurando, procurando. Ela faz... Quase como um susto. Você realiza o que ela pede. Lindo isso. A outra coisa. A foto não é sua. O cara que olha, todo mundo que olha a foto, é co-autor da imagem. Você nunca é autor da imagem sozinho. Você tirou da caixa e mostrou para alguém. Esse cara também é autor. Porque ele vai ler. E o mal de muitos caras que querem que a emissão e a recepção seja bem entendido. Tem que falar, ah, eu mostro minha foto e ninguém entende a minha arte. Que arte? Que arte? O ato fotográfico generoso é você abrir mão da tua intenção mais profunda. É perder-se em si mesmo. Uma delas, quando eu falei da coisa que é pulsa, é a coisa dos dois A's que atrapalham muito a fotografia. No sentido da ambição, que você quer a foto, mas passou o tempo e você já passou o tempo e não tem mais como fotografar. Porque você quer regular foco, você quer fazer não sei o que lá, você quer mexer. Porque fotografia com máquina no automático não é fotografia para fotógrafo maníaco. Celular também não é. É sim, o celular é. Sem máquina é. Eu descrevo cenas da minha infância, não com todos os detalhes, mas com memórias emocionais. Porque o outro pode fechar o olho. Música tem imagem. Fecha o olho. Você beija alguém que se ama, fecha o olho. Vem sensações que você nem traduz em imagens, mas são impregnadas nos seus poros, nos seus DNAs. E a outra é a ansiedade. O cara fica ansioso, ansioso. Música Toda vez que eu leio foto de alguém, mesmo lá no consultório, eu agradeço a pessoa de trazer para mim a foto. Porque aquele trabalho dela vai mostrar para mim coisas que eu não sei de mim. Isso é um presente. Ela está me dando um presente, não eu para ela. Música Sou guardião, guardeio. O que o outro tem de melhor. E todos nós temos o de melhor. O problema é a coisa de ser aprovado, ser visto pelo outro, é a coisa do avatar. Se você me vê, eu existo. Se você não me vê, eu não existo. Eu tenho um presente. Tchau. Eu tenho um presente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.